E essa daqui é mais um sucesso que o Tiago Aquino, escuta essa canção aqui No nosso pior momento, cê pediu um tempo Aí já deu, não tava preparado Me olhou de um jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Em nome de UF Promoções, a produtora do Sucesso Se me lembro bem, cê tava decidida não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tiago Aquino Tiago Aquino Tiago Aquino Tava querendo um pouco de atenção Dividi meu coração, carência acabou A minha amante anda de mãos dadas e a gente até divide algodão doce Minha namorada sempre tão romântica Traz café na cama e adora flores E a minha africante só quer calma Dentro do carro, na cama, na sala, a gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante africante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante africante Todas elas são você Busca do Tiago Aquino Mas só é do Aquino Bruno Salles O canal oficial do Arrocha E a minha africante só quer calma Dentro do carro, na cama, na sala, a gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante africante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante africante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante africante Todas elas são você Eu não vou te dizer 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 Igualmente a pique no parele Os empresários sinceros Me bloqueia aí, vida Me bloqueia do teu lado aí Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de uísque e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Sucesso! Tiago Aquino! O repertório mais gostoso do Brasil! Vamos lá, vem! Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de uísque e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Volta pra ele, preta Tá sentindo sua falta Sucesso, Thiago Aquino Fumera, velho Repertório mais gostoso do Brasil Thiago Aquino Ele é a morada da minha vida, velho Perfeito 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 Parado Lenato Sinas Queما Vocês Piagem O Mundo Conheça O Toco De Tudo Que tem amor do sol Vai um de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar, deixarei essa mesa aí de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar, deixarei, te desejo bem e só E que tenho a boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pede pra Deus abençoar Se a vida não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tem a dor do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar, deixarei essa mesa aí de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar, deixarei, te desejo bem e só E que tenho a boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pede pra Deus abençoar Sua vida Parece que você sentiu De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí entra seu nome Na tela celular Pede pra Deus abençoar Pede pra Deus abençoar Se a grande minha saudade Aperta quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa a minha reba acerta Você sabe que eu sou incapaz Tira mais o que eu sou incapaz Tira mais o peito Aí que mora o perigo Aí que mora o perigo É que vale a pena Vale a cama Vale o meu orgulho Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que mora o perigo Eu sei das consequências Nem vacilo ouído E o meu orgulho Pra mim já tá fodido Te aguantar no repertório Mas gostoso do Brasil Sabe onde minha saudade aperta Como o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa a minha reba acerta Você sabe que eu sou incapaz Me amar o que eu sou incapaz Me amar o que eu sou incapaz Tira mais o perigo Tá indo o perigo Deixa a minha reba acerta É que vale a pena Vale a cama Eu amo o meu orgulho Pra quem já tá fodido Tira mais o perigo Eu sei das consequências Nem vacilo ouído É que vale a pena E o meu orgulho Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo E vale a pena Vale a cama O meu orgulho Pra quem já tá fodido A Cássio CDs Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha E me fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá perto e por aqui Será que já se acostumou a dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chover E acordar sem o meu beijo, chato de despertador Será que já se acostumou Então me diz a verdade Como é que tá seu coração sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu, que dó Tarde pro nosso bem Escuta a dica Pega sua vida E traz de volta pra minha Como é que tá seu coração sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu, que dó Tarde pro nosso bem Escuta a dica Pega sua vida E traz de volta pra minha É mais uma Pega sua vida E traz de volta pra minha Pega sua vida E traz de volta pra minha Como é que tá Bruno Salles Bruno Salles Eu queria ser Eu queria ser Eu Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria Não deveria nem ter conversado Deve ser Deve ser por isso que deu tudo errado Tudo Ô mulher Tem coisa que é melhor a gente nem comentar, né velho Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Sei que eu Sei que eu Não fiz nada por Nós dois Fui deixando pra Depois Uma história perdida Uma história perdida Um atraso Na sua vida Não era um fim Que eu Queria Nosso Caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter conversado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso Nosso Caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter conversado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso Caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter conversado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso Saudade Se curar o bebê Saúde Passa Porque é Original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma semeixa pirata Pra ver se essa saudade Passa Porque é Original Original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Me disseram que eu fico mal Somente bagunçando a minha mente Daí sou todo seu Daí sou todo seu Daí sou todo Totalmente bagunçando a minha mente De novo Daí sou todo Daí sou todo seu Daí sou todo 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 Daí são todo Daí sou todo Daí sou todo Daí sou todo Daí sou todo Enquanto mal Daí sou todo Posso confiar, tô com medo mas sei lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí, mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça, esse teu olhar aí me descompasso Não foi como eu tava planejando, queria só gostar mas tomando Quem diria eu feito boba assim, você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando, queria só gostar mas tomando Quem diria eu feito boba assim, você despertou amor em mim Queria só gostar mas tomando Quem diria eu feito boba assim, você despertou amor em mim Queria só gostar mas tomando Quem diria eu feito boba assim, você despertou amor em mim Que canetado é meu parceiro Ricardo Terezo Vambora mais um do repertório mais gostoso Tô te ligando mas dessa vez não é pra implorar Foi só engano ou foi problema, descer meu celular Mas já que me atendeu Mas já que me atendeu volta a ficar comigo, sei que foi erro meu Esquece dos vacinos, esquece dos vacinos, eu não aguento mais Ficar sem teu carinho, dói, dói, dói Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Tô te ligando mas dessa vez não é pra implorar Foi só engano ou foi problema, descer meu celular Mas já que me atendeu volta a ficar comigo, sei que foi erro Esquece dos vacinos, esquece dos vacinos, eu não aguento mais Ficar sem teu carinho, dói, dói, dói Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Coração congelou Coração congelou Coração congelou Coração congelou Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Apresentação dos meus queridos Filipe Ladins e Zezé Júnior Bora ver! Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha A neva nem chegou E já tem gente chorando Um doido todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Tem o vento pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Cancela o casamento e volta pro seu ex O casamento e volta pro seu ex Com 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 o casamento e volta pro seu ex E essa daqui é mais um sucesso do Tiago Aqui Chega a ser medo do jeito que a gente conta Hoje eu acorde postando status Hashtag livre e desapegado Eu tô na vida que sempre sonhei Nas minhas fotos tá chovendo comentários Direto do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer do que eu te amo do pai Itaú Se o coração tá ofe há muito tempo Se o frio está bem, mas tá doendo Vou ver você online com esse cara aí O que adianta o pai Itaú Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levando pra chorar as quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar e dormir Nas minhas fotos tá chovendo comentários Direto do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer do que eu te amo do pai Itaú Se o coração tá ofe há muito tempo Se o frio está bem mais tarde Vou ver você online com esse cara aí Do que adianta o pai Itaú Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levando pra chorar as quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Do que adianta o pai Itaú Se o coração tá ofe há muito tempo Se o frio está bem, mas tá doendo Vou ver você online com esse cara aí Do que adianta o pai Itaú Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levando pra chorar as quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar e dormir Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Alô? Oi, você tá onde? Cê não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar Vai casar Amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O repertório mais gostoso do Brasil Com parabéns Bruno Salles O canal oficial do Marrocha Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Mais uma da saga do casamento Andamos falando por aí Que a gente não dá certo Que você gosta de falar De eu de ficar quieto Que a gente não tem rima Nada combina Se ele soubesse o que a gente faz Entre quatro parentes E esse amor que a gente sente Não é fake Nosso amor incomoda A igreja é foda O apartamento nós já decoramos Nossos planos Ninguém vai desantar A gente tá separando Terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando A gente tá separando Com terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Andamos falando por aí Que a gente não dá certo Que você gosta de balada E eu de ficar quieto Que a gente não tem rima Nada combina Se ele soubesse o que a gente faz Entre quatro parentes E esse amor que a gente sente Não é fake Nosso amor incomoda A igreja é foda O apartamento nós já decoramos Nossos planos Ninguém vai desantar Que a gente tá separando Com terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando A gente tá separando Com terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Tô bem Agir errado é uma pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Doze horas e trinta minutos Dizem que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Tô bem E mal Não aguento dentro da solidão Tô bagunçado do cabelo ou coração E não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem E mal Agir errado é uma pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tô bem E mal Eu não aguento dentro da solidão Tô bagunçado do cabelo ou coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem E mal Agir errado é uma pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Só pedrada Meteor Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Nessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Deu nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando as minhas mentiras Quando você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Faz me aceitar Depois de tudo é amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Pra ainda me beijar como antes? Você nunca quis ficar distante Mesmo você perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar Depois de tudo é amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Ainda me beijar como antes Você nunca quis ficar distante Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Por que ainda me beijar como antes? Por que ainda me beijar como antes? Por que ainda me beijar como antes? Você nunca quis ficar distante Não preciso de amor Eu preciso ser amado Porque eu quero ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas Na procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namora Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos mortes Eu clarei Eu clarei a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Amanhecer Quando a música é boa Ela nunca morre Tiago Aquino Volando Tá no repertório Vambora, vai! Ô Sim Paulino, meu rei, meu pai Vambora! Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos mortes Eu clarei Eu clarei a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama É a grande magia A grande magia De amar é viver É a grande magia Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer É que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer É que ser todo dia É que ser todo dia É que ser todo dia Já faz mais de oito horas que eu tô te ligando Não atende o celular Eu fui na casa da Rebeca e você não tá Fui na casa da Yasme e você não tá Você tá mentindo pro meu coração Já tô ficando no áudio da decepção Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do senhor João Bate o meu coração Bate o meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte e a nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte e a nossa paixão Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do senhor João Bate o meu coração Bate o meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração E vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte e a nossa paixão Meu coração virou foi rifa pra quem quiser jogar E vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte e a nossa paixão Já que eu Buda oímica do meu coração Nã na 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 No // Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem som Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei citado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão frio Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica? Deixe a nossa cama do antiga Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e um choro Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei citado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão frio Você sabe bem que a minha vida Não faz nada sentido se você é perto de mim Por que você complica? Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Por que não explicar O motivo de estar tão frio Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica? Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Tchau, Tchau Tchau, Tchau Se afaste de mim, meu amor, antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou, porque você não merece sofrer Nunca prestei, nem vou prestar, coração que nasce torto nunca vai se apaixonar Se afaste de mim, pra não se machucar, porque eu sou problema Mas se quiser entrar, já sabe, eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar, já sabe, eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, já aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim, meu amor, antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou, porque você não merece sofrer Nunca prestei, nem vou prestar, coração que nasce torto nunca vai se apaixonar Se afaste de mim, pra não se machucar, porque eu sou problema Mas se quiser entrar, já sabe, eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar, já sabe, eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, já sabe, eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta Em nome de meu filho, fala comigo Luba, quero te ver Fala comigo AF, vambora Meu querido André, fotografias de Bomaneiras Bahia Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá E eu fico com papel de amante Não quero compromisso, é tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se dá saudade, me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu excesso E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Mais um seu repertório mais gostoso Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sou a sua cama que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá E eu fico com a parte boa Não quero compromisso Não quero compromisso, é tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se dá saudade Se dá saudade, me liga Se dá saudade, me liga Vamos ser a saudade, me liga Vamos ser a segunda pessoa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu não me disse um barbechope É o homem que dá o grau no cabelo do Thiago Aquino Bora ver! Bruno Salles O canal oficial do Arrocha 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto